Música Música Ayaya! 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 Saakisik ko hindi ko Mayaramdang ko, lakata, lakata, ako Kung ako ay lolo, lakata, kanyo Hindi mo to maditingman Mão tchau, que eu não me lembro, que eu não me lembro, que o meu coração não me lembro. Não me lembro, eu não me lembro, mas não me lembro. ... Se inscreva no canal, Amém. Amém. Amém.